Opa, o Omelete Perdrive de hoje chega com as primeiras impressões de Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Vem comigo pra você saber o que acharam aí lá fora do filme novo da Marvel. J. Joe Origins Snake Eyes, o filme do ninja Snake Eyes, não vai mais ser lançado nos cinemas brasileiros. A Paramount confirmou essa informação pro Omelete, mas por enquanto não deu a data em que o filme chegará para os streamings aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, Snake Eyes chegou nos cinemas no dia 23 de julho, mas não foi muito bem recebido e também não foi assim tão bem de bilheteria. O lançamento nos streamings lá nos Estados Unidos acontece hoje, dia 17 de agosto. A HBO Max encomendou a produção de um novo derivado de Hora de Aventura, dessa vez estrelado pela Fiona e pela Cake, que são as versões femininas alternativas do fim do Jake. Nessa nova aventura, Fiona e a Cake se juntarão ao antigo rei gelado, Simon Petrikov, e segundo Hollywood Reporter, os novos episódios aí serão focados numa busca por autoconhecimento. Por enquanto, Fiona e a Cake, esse novo derivado, não tem data de estreia. E saiu o primeiro trailer completo de Star Wars Visions, uma série de curtas-metragens com versões em anime do universo de Star Wars. Ao todo serão nove curtas-metragens, e lá no Omelete você confere não apenas o trailer completo, mas também a lista com os estúdios que desenvolveram cada desenho, inclusive estúdios famosos aí, como a Production IG. A estreia de Star Wars Visions acontece no Disney Plus no dia 22 de setembro. E uma informação interessante aí pra você que torce por um encontro do universo do Venom com o do Homem-Aranha, o ator J.K. Simmons, que interpreta o J. Jonah Jameson desde os tempos dos filmes lá do Tobey Maguire, estaria listado pra aparecer em Venom Tempo de Carnificina. Essa informação não foi confirmada pela Sony e aparece nas redes aí, porque saiu no informe numa rede de cinema lá da Grã-Bretanha. Vamos esperar aí, a estreia de Venom Tempo de Carnificina acontece em setembro. O que também estreia em setembro, no dia 2, é Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis, a nova produção do Marvel Studios, que é focado mais aí no universo das artes marciais e também no mercado chinês. Ontem aconteceu a pré-estreia do filme lá em Los Angeles, e as primeiras reações aí elogiam a interpretação do Simu Liu como protagonista, o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Além disso, as coreografias das lutas também foram elogiadas, e eu acho que nesse caso aí fez diferença você ter alguns atores que sabem realmente artes marciais pra representar esses personagens aí que são mestres do Kung Fu. Foi confirmado também que Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis tem duas cenas pós-créditos naquele formato clássico da Marvel. Uma depois que o filme termina, e outra depois dos créditos finais realmente. O Omelete já assistiu a Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, então eu vou falar um pouquinho aqui sobre essas duas cenas, mas sem dar spoilers. A primeira cena trata especificamente dos Dez Anéis e tem uma participação especial, duas participações aliás, de personagens que a gente já viu em filmes dos Vingadores. Já a segunda cena pós-créditos, como também é tradição na Marvel, deixa aí uma ponta pra uma eventual continuação de Shang-Chi, envolvendo aí a família de Shang-Chi de um jeito bem interessante. A gente ainda vai falar muito de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis aqui no Omelete, porque é um filme que tem muitos diálogos em chinês, ele tenta aí realmente desbravar o mercado chinês fazendo um Wuxia, que é aquele filme de fantasia tradicional do blockbuster chinês, agora de um jeito aí que tem uma assinatura da Marvel. Vamos ver como é que vai ficar isso aí e se o público realmente vai receber bem. Mas enfim, deixa aí nos comentários a sua expectativa para Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis e aperta aí o sininho das notificações, que a gente vai falar muito de Shang-Chi ainda aqui no Omelete.